Oi, bom dia pra você, o Record News Rural está no ar. O chimarrão está mais caro, viu? E são vários motivos que fizeram o preço da erva mate subir, como a seca na região sul e a inflação que afeta o Brasil inteiro. Faz um ano que o chimarrão de todos os dias começou a ser reaproveitado na casa do Dilson. Hoje eu estou fazendo diferente, eu tiro a bomba, boto na geladeira e reaproveito. Eu tomo de manhã, meio dia, tomo mais umas cuidas e reaproveito a erva. A erva mate é o principal ingrediente do chimarrão e é por conta dessa planta que muita gente reduziu o consumo da tradicional bebida gaúcha. Uma pesquisa do Sindicato da Indústria de Mate revelou que no ano passado, no Rio Grande do Sul, foram consumidas 85 mil toneladas do produto, 15 mil a menos do que no ano anterior. Mas não pense que é o sabor amargo da erva mate que tem afastado o consumidor. Segundo especialistas, o chimarrão passou a ficar de lado por três fatores. O calor acima da média, a pandemia e a inflação. Eu vou no supermercado para comprar 7, 8 itens, não consigo. O item que ficou na partilheira foi a erva mate. Nos últimos seis meses, o produto encareceu cerca de 20%. Hoje, o quilo é vendido, em média, a R$ 13,50. Aumento que assustou a clientela desse comerciante de Porto Alegre. Antigamente, ele vinha aqui praticamente no início do mês, comprava um quilo, dois quilos para o mês todo. Agora não, agora ele está fracionando. Conforme vai diminuindo o dinheiro que ele tem, ele vai comprando menos erva mate. Primavera e verão, com temperaturas altas, deixaram a bebida servida com água a 60 graus desconfortável para muitos. O hábito de consumir em grupo também passou a ser evitado, para impedir a contaminação pelo coronavírus. Além disso, a seca registrada no estado destruiu 10% das plantações e promete aumentar ainda mais o preço da erva. Mas o gaúcho não está disposto a abrir mão do hábito. Moradores de um condomínio na região metropolitana de Goiânia têm o privilégio do acesso a uma alimentação limpa. Por lá, frutas e verduras são cultivadas pelo sistema agrofloresta, que é um modelo de produção sustentável e que ajuda a recuperar áreas degradadas. Os pássaros aqui chegaram para ficar, literalmente. Esta é uma área de agrofloresta, uma mistura de agricultura com plantio de árvores florestais. Os trabalhos aqui começaram há quatro anos naquela parte lá de trás. São chamados talhões, áreas reservadas para o cultivo da agrofloresta. Aqui onde nós estamos, o plantio foi iniciado há apenas dois anos. E quem vê tudo assim, cheio de árvores, não imagina como era no passado. Tudo era um pasto, exatamente igual a essa área que a gente está mostrando agora. Já são 70 espécies de árvores diferentes plantadas aqui. Murilo é o responsável pelo projeto e se enche de orgulho ao falar do trabalho que está sendo feito. Que era uma área de pastagem degradada, um cenário que é bem conhecido do produtor rural. São pastagens muito desgastadas com o tempo, pelo uso na pecuária. E a intenção então foi restaurar essa área com um sistema agroflorestal. A gente utiliza espécies agricultáveis com espécies florestais. Aqui na horta, o que não faltam também são opções. Deste lado tem couve, brócolis e rúcula. Naquele canteiro ali do outro lado, olha, tem muita cebolinha. Já aqui do meu lado esquerdo, alface crespa, roxa e salsa. Muito trabalho, mesmo debaixo de um sol escaldante. Mas a gratificação vem na hora da colheita. A gente planta, vê o que vai produzindo, vai crescendo. Aí fica muito bonito, muito gratificante. A área onde é feito o agroflorestamento pertence a um condomínio de chácaras, que fica bem ao lado. Jorge vem aqui toda semana para garantir a feira. Moro em Goiânia, na Nova Suíça, eu venho aqui duas, três vezes por semana. Até eu construí agora este ano para morar aqui. É um estilo de vida que resgata o meu passado. A ideia aqui é expandir ainda mais a área plantada. E os benefícios são muitos, que vão desde a melhoria da qualidade do solo, até a preservação desta nascente, que fica ao lado da agrofloresta. Além de produzir muito alimento, são aproximadamente 10 toneladas de alimento por ano que tem sido colhido aqui, o principal objetivo é ampliar a área de cobertura vegetal para beneficiar uma nascente que a gente tem aqui logo abaixo. Então a gente está aumentando a área de proteção da nascente, restaurando nascentes dentro dessa possibilidade de plantar um sistema agroflorestal e beneficiar a conservação dos recursos hídricos. A gente tem plantado áreas como essa aqui atrás, que é uma área mais nova. Ali tem uma área de quatro anos e essa aqui com dois anos e meio. À medida que a gente vai tendo sombreamento, que eu não posso plantar mais horta aqui, eu passo para... e vou plantando outros módulos desse, deixando então como legado ou como benefício para a área a floresta. Então eu cultivo horta, colho alimento e no futuro isso vai transformando em floresta. É uma técnica de restauração dos ambientes. Então a nossa ideia é continuar restaurando todas as áreas aqui do parque com o sistema agroflorestal. Muito bacana, né? A paixão pela raça de cavalos, manga larga, marchador, move os criadores, viu? São mais de 200 mil animais pelo país. E os mais valiosos podem custar 15 milhões de reais. Beleza, presença e sinônimo de perfeição no campo. Características que se somam à resistência e agilidade. Do distante século XIX para a glória, são 200 anos de pura história e evolução. Todo ano existe sempre uma coisa nova no cavalo. Então a gente está sempre tendo que estar cada vez mais envolvido e atual para poder conseguir bons resultados, né? O porte geralmente é médio, reunindo até seis variedades de cores. Nos concursos, a disputa pelas atenções é intensa. O uruguaio do Porto Azul tem seis anos. Nascido no Espírito Santo e vivendo em Itaperuna, no noroeste do Rio de Janeiro, ele se destaca nas competições. O segredo é você ir no criatório certo, para o animal certo, e você vai investindo e tenta fazer aí uma produção de seus animais, né? Muito além de técnica e zelo, a rotina é típica de atletas. Eles têm treinamentos específicos, né? Treinamento para condicionamento físico, tem o treinamento de adestramento, para ter um bom desempenho na prova, tem a dieta balanceada para animais atletas, aí vem a questão de suplementação, algum medicamento, né? Então assim, é bem específico para uma vida de atleta. A raça manga larga marchador é genuinamente brasileira. Elegantes e dóceis são considerados os cavalos de toda a família. De norte a sul do país, o plantel conta com cerca de 200 mil animais. A montaria pode ser praticada por cavaleiros e amazonas de todas as idades. Os exemplares mais valiosos chegam a custar 15 milhões de reais. Na morfologia, nós avaliamos o padrão racial, né? Tanto na morfologia quanto na marcha. Na raça manga larga marchador tem o padrão da raça. E na conformação, a gente vai avaliar a expressão, a caracterização desse animal. De vocação rústica, a criação é apenas em regime de pasto, favorecendo a redução de manejo e custos de produção. Nos enduros, a resistência para vencer longas distâncias surpreende. O DNA inconfundível é dos verdadeiros vitoriosos. Os cavalos nossos hoje, eu brinco que eu passo mais tempo com os meus cavalos hoje, até com a minha própria família. Então a gente tem um laço muito bacana, é uma sinergia muito boa. Cavalo é isso, cavalo é tato, é o dia a dia. E isso faz toda a diferença. Música A oferta da mandioca está baixa, já a demanda segue firme. Com isso, os valores da raiz continuam sumindo. Diante da menor disponibilidade de lavouras para colheita, do baixo interesse dos mandiocultores pela comercialização e do clima desfavorável, a oferta da mandioca para a indústria continuou baixa. Já a demanda pela matéria-prima e pelos derivados segue firme, com empresas interessadas em formar estoques de derivados. Assim, os preços da raiz subiram pela oitava semana consecutiva, renovando o patamar nominal recorde da série histórica do CPEA. Na semana passada, a média a prazo da tonelada posta feculária foi para mais de R$ 764,00, um aumento semanal de 1,8%. Atualizado, esse valor é quase 63% maior que o do mesmo período de 2021. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo programa. Até lá!